E o pai do Gohan era mesmo um homem muito forte, capaz de derrotar qualquer inimigo? Era sim, mas principalmente era muito esforçado, fazia todo o possível para ser o melhor. Sempre me deixava tranquila nas piores situações. Mas você nunca lutou para matar, nem mesmo para vencer. Somente para testar os seus limites e se tornar o guerreiro mais forte que pudesse ser. Você teve misericórdia com todos, mesmo com seus piores inimigos. Até comigo, como se soubesse que um dia eu possuiria uma alma. Como pode um Saiyajin lutar com tantos poderes e ao mesmo tempo ser tão generoso? Talvez eu tenha ficado cego para a verdade durante todo esse tempo por causa da minha raiva. Agora eu entendo, eu lutava para humilhar os outros. Você luta apenas para se aprimorar. Aguente firme, Kakaroto, você é o melhor. Não, você é Goku. E para você o impossível não existe. Concorda comigo? O meu pai era uma grande pessoa. Ele também me deu ânimo para seguir em frente. Muito obrigado. Eu te amo, pai. É o jeito dele ser. Lembro que quando estava a ponto de me matar, me deu uma semente dos deuses e também não quis substituir Kami Samara. O que está dizendo? Goku tem pessoas que o ajudam a se erguer e que lhe dão força para seguir em frente. Não só lhe damos muito bem, como a nossa existência também dá essa determinação inabalável ao Goku. Tenho certeza de que ele tem plena consciência de que não chegou até aqui só por suas próprias forças. É por causa do Goku que todos nós estamos aqui. Essa é a grande verdade. Mesmo numa luta, ele tem um jeito de cativar as pessoas e trazê-las para junto dele. Assim é o Goku. Não só lhe damos muito.